Música Bem vindo meninas ao Toro Show Bem vindo, obrigado Te falar, vocês agora gravaram recentemente o DVD na capital do sertanejo Com parcerias incríveis Quando que vai começar o lançamento dessas faixas? Esse mês Qual que é a primeira? Pode falar? Ah, deda ou usa? Já falei, já dei na outra entrevista, tem que dedar nessa também A primeira música é uma música muito linda Escolhi dar dedo Escolhi dar dedo É uma música que a gente escreveu onde tem a participação do Eduardo Costa É a Viola e eu, a galera para esperar que esse mês dê uma canção linda para vocês Vocês são um sucesso, o que vocês passam? As músicas totalmente tocadas em todas as plataformas digitais Como que está sendo essa fase para vocês? E contamos o DVD também, que foi gravado lá no Rio de Janeiro Então, a gente é muito abençoada A gente veio de uma pandemia, o Ícane e o Jumar, querido ou não, de forma tão grande como foi acontecido na pandemia A gente estava em casa, então tudo para a gente é uma surpresa Cada show é uma surpresa, em cada lugar que a gente chega para tocar a primeira vez é uma surpresa Então, a gente é muito grato a Deus por tudo que ele está proporcionando para a gente É igual estar aqui hoje, era um sonho estar aqui hoje E lá atrás a gente nem imaginava que poderia ser tão rápido E logo após a pandemia voltou tudo, a gente já começou a falar assim Tem aquele Jumar em Barretos, em Pedro Del Porto, em Diaboliuna, a gente meio que assimilando tudo isso ainda E a gente fica muito feliz E esse DVD em Goiânia para a gente foi um DVD muito desafiador Porque a gente tinha gravado um DVD em Barretos no ano passado Que foi um marco muito especial para a gente Porque a galera de Barretos abraçou muito, aquele Jumar E falou, vocês querem registrar o momento, registre, fique à vontade, o balcão é de vocês Então a gente se sentiu naquela responsabilidade A gente precisa fazer algo maior, algo melhor, algo grande Não que lá seja ruim, mas diferente E foi esse DVD de Goiânia, né A gente reuniu mais de 5 mil pessoas lá no Recife, lá do Laguna E participação especial, Eduardo Costa, Hugo Guilherme Um repertório muito diferente do que a gente está acostumado a fazer Então a gente acredita muito nesse projeto Espero que a galera absorva bastante, esteja um sucesso Muito obrigada, viu, e ótimo pra vocês